Você acha que um socialista tem que ter iPhone, por exemplo? Eu acho que não. Se Jesus viesse ao mundo hoje, tu queria que ele adasse de jumento? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? É o maior socialista que nós temos. É Jesus? Jesus. Cara, essa foi boa aí. Socialista, comunista. Isso é pra quem não entende. Acha que Jesus é só para os ricos. Jesus é para os pobres e para os ricos. É para todos. O liberalismo econômico é para os pobres e para os ricos. O que faz, na sua visão, Jesus ser socialista? Ele coloca os pobres em primeiro lugar. Ah, e o socialismo coloca os pobres em primeiro lugar? Sendo que as pessoas morrem de fome no socialismo? Mas por que morrem de fome? Porque não gera riqueza um país socialista. Porque é fadado ao fracasso e ele só privilegia, pela essência do que o capitalismo gera, a elite política de um socialismo. O Brasil vive um país socialista? Ainda não. Então a gente não tem que tratar desse assunto. Mas a Venezuela vive. E as pessoas morrem de fome. A Venezuela está condenada pelos Estados Unidos a não ter nada. Tu sabe disso. A culpa é dos Estados Unidos. Sim, deixa ele liberar o tratado lá. Você confia nas organizações internacionais? Por exemplo, a OMS que falava sobre a pandemia ali, você confia? Dá, tem pessoas gabaritadas. Nós temos que confiar. E a OEA, você confia também? A Organização dos Estados Americanos? Sim. A OEA diz que as eleições da Venezuela são fraudadas. O que você acha disso aí? Isso é democrático? Uma coisa é eles terem um fundamento e uma prova. E eu não posso dizer aqui que as eleições não são fraudadas, tá? Mas no geral, você acha que o governo Lula aí nesses seis meses que a gente completou praticamente já está indo bem? Com certeza ele está indo bem. A gente pode tirar pelo preço dos alimentos, pelo preço... Lógico que a gasolina está tendo alterações, mas com certeza vai voltar a baixar de novo. É o meu pensamento, né? Aumentou agora, né? Isso. 5,85? Isso, mas eu tenho certeza que vai abaixar de novo. E a gente pode tirar também pelo preço dos alimentos, né? Poxa, a gente estava pagando 12,99 num litro de óleo. Você chega, você está achando no mercado de 4,79, 4,59. Um leite que estava 5,99, você está comprando de 3,79. Você acha que é mérito de política econômica do Lula? Eu acho. No meu pensamento, eu acho sim, com certeza. Qual seria essa política, sim? O Lula, ele visa muito um ponto. Ele visa o que? A fome, né? Então, assim, a maior preocupação dele é que a população não passe fome. Então, é o que eu estou visando, por um lado. De medida prática que ele adotou para que a população não passe fome, e inclusive esses alimentos tenham baixado por mérito dele, qual que teria sido essa medida? A medida, como é que eu posso te explicar? Tem todo um programa, tem um programa... São estratégias que são usadas, né? Como é que eu posso te explicar, assim? Ele usou um lado da inteligência dele com outras pessoas, com o pessoal do setor da agrária, que são os setores de acolhimento de grãos. Então, assim, tem todo um projeto por trás disso que é dele o projeto, né? Vem dele e do pessoal. Aqui hoje, eu estou saudando a mandioca. E aí, galera? Hoje eu estou aqui diretamente do 59º Congresso Nacional da Uni, para perguntar o que eles acham sobre a fala que aconteceu aqui na quarta-feira do ministro Barroso, que diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Uma fala totalmente política de um ministro que deveria ser imparcial da nossa Suprema Corte, que só não vê quem não quer. De que lado ele está? Vocês viram a fala do ministro Barroso aqui na quarta-feira, de que nós derrotamos o bolsonarismo? Aham. A gente chegou atrasado, na verdade. O que vocês acharam dessa fala aí? Véi, a gente não estava aqui para ver essa fala, então a gente não pode nem constar que essa fala aconteceu. Mas, uai, a gente chegou aqui ontem de madrugada. E aí, galera? Mas ele falou isso. Vocês acham que pega bem ou pega mal o ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser imparcial, a princípio, tanto para um lado quanto para outro, falar isso daí, dizer abertamente que está de um lado? Amigo, você está em qual movimento? Eu não sou de movimento nenhum, não. Eu sou só um cidadão que busca que o correto seja feito. Eu acho, na minha opinião, errado esse tipo de fala e quero saber o que vocês acham. Ai, gente, vambora que a gente é cultural aqui. A gente está sendo recorrentes demais. Então, beleza, valeu, viu? Ninguém quer admitir a verdade, né? Alguém se espanta aí? O que vocês estão achando do governo Lula nesses seis meses aí que a gente está completando agora? Ah, eu acho que ele está numa fase de organização da casa ainda. Algumas coisas importantes estão sendo feitas. Qual a medida que vocês teriam para destacar mais relevante em relação àquilo que ele prometeu na campanha que ele tem cumprido aí? Eu acho que ele está retomando os planos de governos anteriores que foram muito importantes, assim, né? A reconstrução da Minha Casa Minha Vida, a retomada do Bolsa Família. Eu acho que isso é importante. São programas que nunca deixaram de existir, né? De onde vocês são? Eu sou de um canal no YouTube que eu discuto política com o pessoal na rua. É, qual o nome do seu canal? É o Wilker Leão. É o Wilker Leão. O Wilker, eu vou te falar que eu estou querendo curtir a festa. Acabou de chegar. É, vou curtir minha festa, mas... Já agradeço aí. Tá bom? Só para fechar rapidinho sobre a própria festa aqui, o ingresso mais barato está custando 500 reais. Qual que é a opinião de vocês sobre esse valor? Acho que não, acho que dá 300. A Folha de São Paulo divulgou 500, mas mesmo assim, o que vocês acham desse valor de 300 aí? Acho que na verdade isso é um apoio exatamente para fomentar um pouco e financiar toda a estrutura que compõe todos os órgãos. Mas por que? Qual o motivo da sua pergunta? Eu acho que esse valor viabiliza que o pobre, que o partido diz defender, os trabalhadores, está no nome do próprio partido, não consegue acessar essa festa, por exemplo, com 300 reais, o valor do ingresso. Aí eu quero saber o que vocês acham. Mas essa festa não é aberta ao público. É assim, dessa forma. Essa é uma festa restrita. Qual o problema do PT fazer uma festa mais restrita? Para a elite, né? Não tem problema. Não, não é para a elite. Eu não sou elite. Eu também não. E eu estou aqui. A elite dá para a gente considerar quem tem 300 reais para pagar numa festa, assim, uma festinha de bobeira. Não, você sabe se eu paguei para aqui? É, exatamente. Você me fez essa pergunta. Não, eu não paguei para estar aqui, então. Não estou dizendo de você especificamente, mas 300 reais restringe uma galera elitizada. É isso, gente. Bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigado. Valeu pela opinião. Boa noite. Boa festa aí. Aproveitem bastante. Sobre a festa junina do PT aqui. Vocês vão participar aí. O que vocês acharam dos valores dos ingressos? Acessíveis. Acessíveis. A partir de 500 reais? Acessíveis. Você acha que um trabalhador comum que ganha um salário mínimo consegue acessar, por exemplo? Tá, obrigado. A festa junina do PT aqui, o senhor vai participar? Vou, vou participar. O que o senhor achou dos valores dos ingressos? Ah, isso aí não. É 500 reais o mais barato? Falou dos valores dos ingressos super acessíveis, né? O pessoal não tem nada a dizer. A festa junina do PT hoje aqui, vocês vão participar? Vamos participar. O que você achou dos valores do ingresso aí que estão cobrando? É uma contribuição partidária. 500 reais é o mais barato, né? O que você acha desse valor para a classe trabalhadora, por exemplo, poder acessar? Olha, não é uma festa para animar. É uma festa para contribuição partidária. A gente precisa financiar o nosso partido. Os trabalhadores financiam com outros valores, mas no momento festivo você consegue fazer um trabalho melhor com uma contribuição maior. Para o partido se enraizar mais. Mas você não acha, por exemplo, que poderia ser mais barato para o pobre ter acesso também? Eu acho que não, né? Um presidente não pode andar num avião de qualidade, com conforto? Você acha que o que se tem hoje não é de qualidade e conforto? Se ele está... Você sabe qual avião que ele está andando hoje? Porque ele está aposentado, o aéreo Lula. Não, não está não. Ele está rodando até hoje. Não, ele está rodando no último que o Bolsonaro comprou. O Bolsonaro comprou dois. Não estava sabendo assim, não. O Bolsonaro comprou dois aviões. Então quer dizer que o Bolsonaro comprou um novo. Ele está utilizando esse avião mais novo ainda. Ainda quer outro? Não, porque... É isso? Eu não estou... Eu explico para você. É um A330. O Bolsonaro comprou dois A330 da Azul. Foi pintado de cinza, com as cores da FAB. Nenhum deles tem cama. Nenhum deles... É o avião da Azul todo de dentro. Ah, é um absurdo. Realmente, um avião não ter cama, né? O aerolula tinha cama e tinha escritório. Você é daqui de Brasília? Não. Você viajou para cá de avião? Vim na Gol. Você veio deitado numa cama? Eu vim de carro. Vim de carro. Vim de carro. Mas você já viajou de avião? Sim. Quando você viaja de avião, você vem numa poltrona normal ou vem deitado numa cama? Você acha que um presidente da república tem que viajar 10 horas de voo sentado? Não sei se é confortável. Um presidente... Realmente, me perdoem, pessoal, por querer que um presidente ande como um cidadão comum num avião que já é privativo para ele e ele tem todo o conforto do mundo. Eu tenho certeza. Tanto no aerolula quanto no A330 sentado. Nesse A330 sentado. O aerolula não tinha autonomia de voo acima de 8 horas, para você ficar sabendo. Tinha que fazer paradas. Vocês acham que alguém que fala que a cidade de Pelotas é polo exportadora de viado é alguém homofóbico? Não sei, porque eu não conheço a cidade de Pelotas. Mas se alguém fala disso de qualquer outra cidade, é homofóbico. O Lula já falou isso. Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viados. Ele foi homofóbico nesse caso? Foi. Se ele falou isso nesse sentido, sim. Mas o Lula a gente passa o ponto porque ele é o amor das nossas vidas. Jura? Sabe, ponte, né? Provavelmente é o amor da sua vida. Não, não, não. Eu acho que a grande questão do Lula... É que ele é um senhor indoso, né? Assim, então... Eu acho que ele tenta se atualizar no contexto social e tal, de saber que isso é um falo homofóbico e entender que isso é um falo homofóbico. É uma fala antiga. Isso. Você acha que ele mudou de ideia agora? Ah, mudou. É, entendeu? O que é diferente do Bolsonaro, que também é um senhor indoso, mas que é abertamente homofóbico e não quer mudar. O Lula, ele entende, ele interpreta e ele contextualiza as coisas e fala assim, ok, foi errado, não vou começar a falar isso. O Bolsonaro, não. Então sim, é uma fala homofóbica, mas que não necessariamente é uma fala permanente, é um pensamento permanente do Lula. Entendi, eu tenho uma recente aqui pra citar pra vocês. Lá no Flow Podcast, na campanha ainda, ele disse que... Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. É uma verdadeira fábrica de mentir. É uma fala transfóbica? Com certeza. Ele falou isso agora, em 2022. É, é muito transfóbico. Não tem defesa, assim. É transfóbico. As pessoas do Rio Grande do Sul estão morrendo. Tem que morrer. Tem que morrer, porque disseram... Você quer que eu mostre uma pra você aqui, ó? Vou mostrar aqui pra você, tá? Você acha que é bem feito pro pessoal do Rio Grande do Sul isso daí? Olha aqui, o que é o povo do Rio Grande do Sul veio, ó. Olha, escuta. Tomara que pegou a pandemia, só nos Nordeste, mata eles duas. Aí você acha que é solução pra esse tipo de comportamento errado, que você tem o mesmo comportamento... Eles não gostam do Nordeste. Eu sei que você é Nordeste ou Sul. Aí a gente tem que odiar o pessoal do Sul por isso. Não, não, eu não tô... Você disse que eles têm que morrer, ó. Não, eu não. Quem disse foi o Gaúcho que disse que o Nordeste não tem que morrer. Você não é doido, nem é moço. Você nem é doido, nem é moço. Eu acho que tá aqui o que você falou. Você nem é doido, nem é moço. Você nem falou que tem que... Não, a gente tem que comer capim, rapaz. Tem que comer capim. Você não viu, não? Falou assim lá no Rio Grande do Sul. Mas, ó, peraí. O que a gente tava falando. Ele destinou dinheiro que é quase equivalente do que ele tá gastando de 400 milhões pra avião. Você acha que é razoável? Escuta aqui, meu amigo. Eu acho isso errado. Você acha errado o comportamento que você acabou de ter em relação ao pessoal do Sul? Que eles têm que morrer mesmo? Tem que morrer também. Aí ele não quer que eu morra? Aí eu vou querer que eles fiquem vivo. Eles vão tomar ele no cu, rapaz. Eles querem que eu morra por... Eles querem que eu morra por... Sou eu que tô doido mesmo aí, pessoal? Me respondam. Você é um maluco, rapaz. É mole? Me conhece? Conheço e não quero, tá? Tá com medo? Medo? Você que votou no Lula e tá com medo. Medo? Você sabe que eu vou perguntar sobre. Só pra saber. Tá aparecendo. Medo? É a impressão que me passa. Por quê? De onde você tirou? Vamos lá. Porque você não quer falar comigo, sendo que eu não fiz nenhuma pergunta ainda. Você não é obrigado, mas a impressão tá bem. Mas olha a forma que você já chega falando de medo, alguma coisa, quando eu chego assim, e te falo assim, não, não quero. O seu medo é tão grande, tão grande, que você já chega de forma agressiva. Você achou que eu fui agressivo? Sim, totalmente. Te cumprimentando. Totalmente. E fazendo uma pergunta. Da forma de imposição. Você passa uma impressão. Eu, não. Você está errado. É a impressão que eu tenho. Eu venho aqui pra democraticamente conversar com você. Espera aí só um segundo. Por exemplo, sobre o remessa conforme agora. 92% de imposto do L aí, ó. Nem todos os assuntos eu tenho conhecimento e tenho vontade de falar. E pior, com uma pessoa que tenta ser grosseira de vários vídeos, você vai agressivo da forma de falar. Você deve ter visto recortes. Se você me dá uma chance, você vai ver. Sabe por que eu não vou falar com você? Você não é obrigado, mas se você quiser me dar uma chance, você vai ver. Olha só, sabe por quê? Porque eu tentei falar algumas vezes uma frase completa e você não deixou. Mas eu não estou te cortando. Não, você me cortou todas as vezes que eu terminei de falar. Só a sua opinião, se você quiser. A minha opinião é a seguinte. Teve 92% de aumento sobre compras que o pobre fazia na Aliexpress. Sua opinião. A minha opinião é a seguinte. Tem que taxar a Aliexpress, sim. Eu sou totalmente a favor. Sobre transição de gênero pra crianças, adolescentes. Vocês acham que tem que ser a partir dos 18 ou pode ser antes dos 18 também? Eu acho que depende muito. Eu acho que depende do contexto social e do contexto econômico até. Mas assim, na sua opinião, você acha que alguém com menos de 18 em algum contexto pode fazer a transição mesmo da cirurgia? Eu acho que sim. Eu acho que é fácil. Em algumas hipóteses, vocês acham que uma criança, ela já vai ter a consciência exata ali pra poder mudar? Uma criança, não. Mas a partir da adolescência, 14, por aí. E uma situação parecida com essa, que é quando alguém de 14 anos comete um crime. Você acha que ela tem consciência pra responder pra esse crime? De responder, ser preso? Olha, eu acho que o sistema carcerário brasileiro é muito complexo. Eu acho que o contexto social muda tudo, entendeu? Porque eu acho que uma coisa é você culpar um adolescente por um ato criminoso por si só. E outra coisa é você entender o contexto social em que ela tá inserida, entendeu? Não. Eu acho que uma coisa é transicional, outra coisa é cometer um crime. É sobre responsabilidade pra decisões relevantes e graves. Algo que é irreversível, que é mudar o seu gênero. E algo que é gravíssimo, que é cometer um crime. Se a gente considera a consciência pra uma coisa, tem que considerar a saúde. Não necessariamente mudar o gênero é irreversível. Você acha que tem como colocar uma mão? É lógico que são coisas que não tem relação. É, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é uma outra coisa. Não tem dicotomia. O que vocês acham do governo Lula aí? As medidas econômicas que ele tá adotando? A gente não tá acompanhando, a gente tá viajando, a gente não tá vendo as notícias. A senhora viu agora que aquelas comprinhas que o pobre conseguia fazer em plataformas como a AliExpress vão custar 92% mais caro? Então eu não tô sabendo, não tô acompanhando. A gente tá viajando, então a gente só tá... Entendi, mas sabendo disso agora, o que a senhora acha disso? O Uber tá ali, moço. Mas vamos indo, vamos indo, não tem pressa não. O que a senhora acha disso aí? Não entendi nem o que você falou pra falar a verdade. Basicamente, compras que você fazia com valor X agora vão custar X vezes 92%, basicamente o dobro do que custava, graças ao governo Lula. Eu não costumo comprar na internet, então não... Então tudo bem pra quem compra aí? Não, não, não. Eu não posso opinar porque eu não sei exatamente do que se trata. Entendi. Mas no geral a senhora acha que ele tá indo bem aí? Eu prefiro não falar nada. Votou nele ou não? Também não vou te dizer, não vou declarar. Pô, parece que a senhora é lolista e tá com medo de falar, com vergonha. Vai encher um saco de saco. É! Vocês acham que isso é encher um saco de saco por quê? Lógico, olha o jeito que você tá falando comigo. Ué, mas são perguntas de boa, vocês não acham, não? Não. Não. Por que que não seria? Vocês já estão supondo, porém, eu não falei. Não acham importante se posicionar a respeito daquilo que vocês ajudaram a colocar no poder? Quem decide isso sou eu. Tá bom. Obrigado aí então, pessoal. Opinião legal e democrática de vocês. Fala pessoal, tudo bem? Fazer uma pergunta pra vocês aqui. O que vocês acharam da suspensão de repasses orçamentários de 750 milhões pra educação aqui e saúde também? Vocês não são uma militância preparada, não? Não. Achei que eram. Inocência minha, né, pessoal? Achar que a esquerda é preparada pra responder alguma coisa. Vamos continuar tentando aqui. Vou fazer uma perguntinha pra vocês aí. O que vocês acham dos 750 milhões de cortes na saúde e educação aí? O que vocês acham da pergunta? Eu acho que tem um vídeo que tu fez uma vez com o Bolsonaro mandando esse problema. Ah, você gostou, né? Pois é. O que você não consegue criticar, por exemplo, 750 milhões de cortes? Porque tu é Zé Ruela. Sou, né? Essa daí é a qualidade da militância do PT, galera. Espanta alguém aí? Olha só, 300 mil mulheres. E por que vocês não param pra discutir comigo, por exemplo? Tô aqui democraticamente. É porque não se discute com o Bolsonaro milho, Zé Ruela. Zé Ruela. Tá vendo aí, né, pessoal? Espanta alguém? Pessoal, vocês querem conversar comigo democraticamente? 750 milhões de cortes, o governo Lula fez pro Ministério da Educação e da Saúde aí. Isso é também conhecido como corte, querida. E tá bom, né? Tá bom, né? Para e conversa comigo aqui. Tem um pra fazer isso? Não tem um, né? A senhora viu aquele evento do Ministério recente aí? Do bate-cula. Não. Não, não vem. Por quê? Aquela pessoa que estava lá dançando, ela foi contratada pra apresentar a arte dela. Pelo Ministério da Saúde. E a senhora acha que foi de boa aquilo lá? Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Não, não vou dar minha opinião. Porque eu estou massacrando a dançarina. E assim... A senhora acha que é adequado esse tipo de contratação dessa apresentação pelo Ministério da Saúde pra um evento que deveria ser técnico? E o que seria adequado? Até hoje eu estou perguntando o que seria adequado pra... Qualquer coisa que envolva saúde que com certeza não é aquele tipo de dança que eles cantam, bate-cu e tem uma pessoa rebolando. O funk é cultura nossa. Aí é que está... Então a senhora é a favor de que haja aquele tipo de coisa? Se eu sou a favor, eu não sou a favor do massacre que está acontecendo. Porque a pessoa, como é nossa cultura, é... No intervalo, porque existe o intervalo, existe a hora da descontração, e porque aí o que seria adequado... Por que não o pessoal curtir um bate-cozinho ali, né? Credo, que horror! É a música! É a música! O trabalho dela tem que ser respeitado, sim. Independente dessa música, que eu não vou repetir o nome que você está falando... Porque é vulgar e ridícula, né? E dá até constrangimento de repetir. Não! Não existe vulgaridade na cultura. A música é literalmente uma pessoa cantando lá, bate-cu, bate-cu. E o indivíduo lá, uma pessoa rebolando. É uma mulher trans. Agora, você se referir como indivíduo, como não sou o quê? Não! Todos nós somos um indivíduo. Vocês vão participar aqui da festa junina do PT hoje? Isso! O que vocês acharam dos valores do ingresso aqui, que estão cobrando aí? Pois é! Pois é! Cara, eu achei um valor alto. Um altinho, sim. Altinho! 500 reais o mais barato. Pra onde que é isso daí? É pro meu canal, Wilker Leão. Qual é o seu canal? Wilker Leão, que foi roubado pelo Bolsonaro. Celular. É mesmo? Conhecido ele. Eu acho o canal dele bacana, acho massa. A gente tem que discutir política, né? Discutir o que acontece aí, pra ver se as coisas melhoram. Cara, eu não comprei, eu ganhei meu ingresso. Mas você acha, assim, que 500 reais dá pra um trabalhador comum acessar, por exemplo, esse espaço que o partido diz representar essa galera? Mas será que a festa é pro trabalhador comum? Pois é, essa é a pergunta. Mas se não é, não é, né? Você tem problema em conversar? Se vocês não quiserem, tudo bem. É isso, mas a gente não quer. Tá? Tudo bem, então, valeu. Vocês querem falar? Não. É assim de boa. É esse tipo de pergunta. Mas tudo bem. Tá bom, mas tomara que você consiga aí uma boa entrevista. Eu sou jornalista, eu sei que você quer entrevista. É, né? Tá bom, tchau. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Estão achando o que do governo Lula aí? Excelente, tá indo muito bem. Qual medida que você teria pra destacar aí? Toda aquela que beneficia você e a população. Mas, por exemplo, qual que é? Eu não tô me sentindo beneficiado por nada. Ah, se a inflação reduzir e beneficiar a sua compra, já é um benefício pra você? Mas, assim, qual que foi a medida que o Lula adotou pra diminuir a inflação? Acho que isso aí é mérito do Banco Central com juros, sei lá. Não, não é mérito do Banco Central. É mérito de um coletivo de políticas que geram redução da inflação, tá joelho? Fica só um aí pra eu ficar sabendo que eu tô por fora. De repente, a política da Petrobras que reduz preço, não fica sendo paritário com o preço internacional? Ah, mas o senhor tem um carro aí, o senhor abastece e sabe que o preço da gasolina não baixou, né? Ah, ele leva ele a diesel. Opinião de vocês sobre o governo Lula aí? Acho que houve uma mudança considerável. Antes nós tínhamos um governo de exclusão, agora é um governo de inclusão. O senhor ouviu aquela fala dele de ontem, lá na África, em Cabo Verde, que ele fala pro presidente de Cabo Verde. Obrigado pelos 350 anos de escravidão, África. Ele agradece por isso. Ele não deve agradecer pela escravidão, não creio. Deve ter sido fora de contexto. Foi exatamente isso que ele falou, posso mostrar pro senhor. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. O senhor deve ter acompanhado bem. Acompanho bem. Os dois primeiros mandatos dele, né, e tal, tiveram todos aqueles escândalos de corrupção, né? O senhor deve ter votado nele de novo agora. Isso não incomodou o senhor? Não, até porque não foi provado. E foi a melhor época da economia do Brasil. A melhor época que o Brasil teve foi nos dois primeiros do governo Lula. Aliás, não no governo Lula em cima, mas no governo dos trabalhadores. O senhor acha que não teve corrupção a isso? Eu sou amplamente afavorável. Não, se tiver corrupção, eu tenho que prender e punir. Ele não foi preso? Não, injustamente. Injustamente, você não viu não que foi injustamente. O Supremo, que é o órgão máximo, disse que foi injusta a prisão. E outra, é um senhor que mora no mesmo lugar a vida inteira. Não tem apartamento em Paris, não tem filhos ricos, não tem a família rica. O senhor está falando do Lula? Estou falando do presidente Lula. Mas não tem o Triplex, o sítio de Atibaia? O senhor acha que não era dele mesmo? Não, não tem prova. Não tem prova. A questão do Petrolão também o senhor nega? Não foi. E eu tiro 10, eu tiro 10 pro Lula. O histórico dele de corrupção não incomoda o senhor, não? Não. Não. De maneira alguma. Pô, minha senhora, mas aí não dá esse argumento, né? O argumento de todos roubam. Não, não, eu não quero... Mas eu, se nós fôssemos pra trás disso, meu irmão, a gente nem votava mais. Isso aqui é a grande coisa. É, administrar uma família já é complicado. Imagina um país com tantos milhões de pessoas pensando diferente. Nem votar mais. O senhor não acha que é básico não roubar pra que a administração fique um pouco menos difícil? Não, não, eu não concordo. Eu não concordo. Não concorda com o quê? Com roubo ou com roubo? Com corrupção. Com corrupção. Então não tem como concordar com o Lula, né? Porque ele foi condenado por isso. Sim, mas... Mas se não for ele, vai ser outro... Quem sou eu pra dizer que ele não é porque o povo tá aí, ele tá aí hoje. Mas não é um pouco de culpa do senhor também que votou nele de novo, mesmo ele tendo esse histórico? Assim, quando se vota num cara assim, você meio que não se torna cúmplice, ele só tá lá por sua causa? Não, no momento não. Eu acho, na minha opinião, concordando com o que eu vi anteriormente, não... Se ele tem a possibilidade de estar no governo de novo, sendo que ele tava preso há mais ou menos dois, três anos atrás, não é porque pessoas votaram nele? Essas pessoas não são as culpadas, assim, por ele estar aí de novo? Não, claro, aí é exatamente... Não cabe a nós votar em gente melhor, então? Porque senão a gente tem culpa nisso? Cadê essa gente? Na corrupção também? Qualquer um não é melhor do que alguém que já esteve por dois mandatos, na verdade, no poder e deu em corrupção, como Lula? Nós estamos, como eu estou dizendo, é o povo, o povo escolheu, e aí? Não, não... Quem somos nós pra dizer? O povo que escolheu. É o povo que escolheu e... Fazemos parte. Não, fazemos parte, e aí? Não vamos generalizar isso aí, porque é complicado, é... Mas a gente tá aqui pra apoiar, e se ele não, o que vai fazer, mas... Aí vota nele de novo, não é? Sim, não, não, não. Botaram o Lula? Lógico, o Lula é o melhor de todos. Nós viemos do Nordeste, nós somos cearenses, e vamos pro Ceará terça-feira, Lula. Vieram aqui pra tentar ver ele aí. E eu fiz a testança no dia da candidatura dele. Foi, né? Lula. Mas o histórico de corrupção dele não incomodou vocês, não? Todos roubam, né? Não, senhor, não, não. Já que todos roubam, né? Então, tanto faz. A outra pessoa que fez por os pobres, ainda tá fazendo, é o Lula. O que faz é a prefeitura, o que faz é a bondade, o que ajuda. Não, eu não sou político, sou essa pessoa que faz. Eu sinto com os ouvidos, não é com os olhos, não. O que acontece? O que o senhor tá achando do governo Lula é esse mesmo? É muito cedo ainda pra gente ver, né? Pô, mas ele já fez algumas coisinhas aí, né? Ele teve oito anos, dois mandatos aí anteriores. É, vamos ver daqui uns dias pra frente, né? Um ano em diante já dá pra falar alguma coisa. Mas o senhor votou nele aí? Eu não tenho mais direito de votar, eu nem votei. Como que o senhor se sente com alguém que foi preso por corrupção, basicamente roubar o nosso dinheiro na presidência aí? Eu não sei se roubou ou não roubou, não tenho certeza, né? O senhor acha que alguém que é condenado e é efetivamente preso, assim, tem culpa ou não? Pelo crime que ele é acusado e preso? Isso aí é a justiça que decide, né? Eu não entendo de justiça, né? Se eu entendesse, eu podia falar, mas eu não entendo, né? Mas quando tem provas, assim, que a justiça olha, o juiz ali e fala, hum, isso daqui tem cheiro de coisa errada, vou te colocar na cadeia e coloca o cara na cadeia. Isso aí não depende de mim analisar essas coisas, né? Porque eu não entendo de lei, né? Já houve uma prisão, ele foi preso, mas se a justiça liberou é porque não tem nada de errado, então. É, porque a justiça que decide isso aí. É melhor fingir que não tá morrendo. É melhor que não saiba, porque eu não entendo, né? Eles votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Os dois. Como que você conseguiu fazer isso, essa urna? Nesse nível de complexidade mesmo que falam? Não, brincadeira, eu justifiquei o meu voto porque eu não tava podendo votar no dia. Mas você votaria em quem? Eu votaria no Lula. Você acha que ele tá mandando bem aí, nesses sete meses? Com toda certeza. O que você acha dele ter cortado 1,8 milhão de beneficiários do Bolsa Família, que é um dos principais programas que caracterizam o plano de governo dele? Não sei te responder, amigo. E ele cortar mais de 250 mil famílias do programa do Auxílio Gás também? Também não sei te responder. Você não acha que ele trai as bandeiras dele quando ele corta esses auxílios pra pessoas paupérrimas que precisam? Aí depende de um estudo, né? Com certeza eles fizeram um estudo e viram a viabilidade de ter feito isso. Obrigado. 18 reais de aumento de salário mínimo, você acha que é bacana? Melhor do que nada. Mas ele aumentou 7 mil da elite política. O próprio salário, deputado e senadores? Como eu falei, eu justifiquei o meu voto. Obrigado. Obrigado. Valeu. Você é secretário de saúde da Bahia? De Salvador. Fui de Salvador. Agora eu tô como deputado federal. Ah, legal. Como é que é o nome do senhor mesmo? Leo Prats. Você é do PT, né? PDT. Outro ponto que é incontroverso, então, que o senhor viu aí, com certeza, que foi o aumento do salário mínimo. O senhor é de um partido trabalhista que preza por direitos para os trabalhadores, né? Aumentou 18 reais só, sendo que o Lula prometeu incluir o pobre no orçamento. Enquanto o salário do senhor, por exemplo, ele sancionou lá um aumento de 7 mil reais. O que o senhor acha disso aí? Olha, veja, você tá colocando uma questão, nós estamos no primeiro ser mês do governo. Mas isso aconteceu nesse mês. Não, mas nós estamos no primeiro ser mês do governo. Nós precisamos, efetivamente, dar tempo ao presidente governar. O antigo presidente teve 4 anos, então você precisa dar o mesmo tempo para você medir a mesma marca temporal. Você ainda nem deu tempo nele fazer as correções necessárias. O salário que você tá comparando vai durar 4 anos, porque o meu salário não pode aumentar durante a legislatura. Você tem que comparar o aumento real do salário... Já aumentou um pouquinho, tá 39 mil agora. O aumento do salário mínimo... Não, você tá falando sobre aumento, aí você já tá desvirtuando, querendo fazer lacração na internet. Não, era 33 mil e agora tá 39 mil. Você tem que comparar o índice de aumento. O índice de aumento que for ter no salário mínimo durante 4 anos, se é o mesmo que teve um parlamentar. Se o índice for igual, tá justo. Se não for, não tá justo. Então você não pode comparar um aumento colocado para 4 anos com um aumento colocado para 1 ano. Me perdoe, aí você tá querendo... Foi 2,8% só pro trabalhador. Não é lacração, não. São fatos. Mas tudo bem, obrigado pela opinião aí, viu? Secretário de Saúde, deputado federal, que eu esqueci o nome. Mas é isso aí. Léo Prates da Bahia. Léo Prates da Bahia, pessoal. O que vocês acham do posicionamento do deputado aí? Eu acho que ele passou um pano e foi hipócrita. Seguimos. Todo mundo concorda que 37 mil de diária é absurdo ou não? Eu não sei dessa informação também. Ele viajou lá para o Reino Unido para a coroação do rei Charles. É um fato totalmente divulgado também. Se for gastos excessivos nessa área, eu não concordo. Tipo, você confia no Metrópolis, no Correio Brasiliense, na Folha de São Paulo, no G1? Não. Não confiam? Não. Eu não confio no Correio Brasiliense, nem no G1 e nem na Folha de São Paulo, que inclusive apoiou o golpe militar de 64. Nada assim da imprensa vocês confiam? É tipo o que vocês confiam? Eu confio em vários canais, por exemplo. Cita um aí. Tem que filtrar e tem que ter tempo de se debruçar na informação. Você traz a informação pronta que a gente não tem. Eu já vi seus vídeos na internet, já lhe conheço. Então a gente não está preparado. Mas eu sempre não trago um diálogo. Com base em fatos, você já viu eu mentindo alguma vez nos meus vídeos? Mas aí que eu estou dizendo aqui os seus fatos. Eu nunca comproviu a informação. Não, mas é o que eu estou dizendo. Se você quiser fazer isso agora mesmo, é o que eu estou dizendo para você. Agora não. Você acha você mesmo pesquisando aí. Mas outra coisa que vocês devem ter visto, e isso foi amplamente divulgado por a gente. Campeão, deixa eu te dizer só uma coisa para você entender. Talvez sua vida não é a mesma que a minha. Por exemplo, eu não tenho TV em casa. São sete anos. Então a informação que chega até você, chega diferente para mim. Assim como chega naquele que está lá, lá no interiorzinho. Aquele que não tem talvez um acesso melhor. Então você não pode decretar que eu tenho informação ou que eu vou conseguir. Não, mas é porque eu estou vendo o meio mais democrático de informação aí na sua mãe. Talvez. Quem disse que eu estou com crédito? Você usa a internet aí? Eu estou te dizendo. Eu acho que eu uso. Estamos aqui com o ministro da Educação, Camilo Santana. Vamos ver o que ele acha aqui do corte das vacinas de dengue. Ó, ministro, fazer uma perguntinha rápida para o senhor aqui. O que o senhor acha de o governo federal estar se recusando a comprar vacinas para dengue para priorizar as que estão sendo produzidas aqui só para 2025? Não, mas o governo federal é o contrário. Tem sempre fortalecido aí a vacinação da população brasileira, não só na Covid, mas para todas as ações que possam proteger a vida da população brasileira. O senhor não acha negativo ele não comprar essas vacinas e deixar com que mais de um milhão de casos só esse ano, mais de mil mortes, recorde de mortes por dengue? Eu confio muito na... Tipo, até 2025 as pessoas vão morrer? Eu confio muito na ministra Níaz e na sua equipe do Ministério da Saúde. E o Centrão querendo pegar o Ministério da Saúde da ministra Níaz, não é negativo, não? Querido, o SUS não é negociável, tá? Eu também acho, eu acho que é bom a ministra Níaz estar lá, só que o Centrão está querendo pegar. Não vai sair da mão do povo brasileiro, não vai sair da mão do movimento social e nem dos trabalhadores do SUS, nem tampouco dos usuários do SUS, tá certo? Mas a senhora acha, por exemplo, que um cara como o Lula é confiável para não entregar para o Centrão? Fora, Centrão! Eu não confio, não. Vamos ouvir o que a gente diz, né? O que vocês acham que é aí? Não acho nada. Eu falo de três princípios básicos do SUS. É que ele é público? Não. Que ele é gratuito? Não. O SUS valeu? A lá, disponível, todo cidadão deveria ser paga por ele. Ele é público? Não, é o princípio básico. Mas ele é público? Mas não é o princípio básico. Eu estou dando características genéricas, por exemplo, eu estou te perguntando sobre uma coisa ser certa ou errada, que é um fato, que é 37 mil de diária. Se eu te perguntar, por exemplo, o que diz o artigo primeiro da Constituição da República Federativa do Brasil? O que diz aí agora os três princípios básicos do SUS? Eu estou preparado na saúde, você não. E você está preparado na Constituição? Algumas questões. A lei 8080 eu estou. Agora, por exemplo, o que você está me perguntando em relação ao SUS, eu estou dando informação genérica sobre ele. Que ele é público, que ele é gratuito, que ele é universal. São três características importantes. Vocês concordam aí, pessoal? É só um exemplo, o seu nicho é um, o nosso é outro. Beleza, você traz a informação, eu não posso concordar nem discordar. Eu tenho que me preparar e pesquisar. Você está preparado. Estudado. A gente não. A gente não consegue discutir a partir do que a gente está trazendo aqui. Olha, eu vou especificar algo mais com algo que eu tenho certeza que vocês sabem, que é o aumento do salário mínimo. Qual que é a opinião de vocês sobre o aumento que o presidente Lula fez no salário mínimo? Que ele já vinha precisando de aumento mesmo. Ele estava aí na situação. Eu estou querendo entender o que ele quer com isso. Ele quer saber a nossa opinião sobre o salário mínimo. Ele quer pegar a gente alguma coisa? Ele vinha congelado. A gente já vai agora. Muito obrigado aí pelas suas perguntas. Tá bom? Não, passar pano não passa para ninguém. Quem passa pano é o pessoal do Bolsonaro. Então, o pessoal passa pano. Porque isso aí, no caso do governo Bolsonaro, eu quero ver se teve alguma, se teve sequer isso que o Lula fez, né? Como assim? Não. Para a educação, se teve alguma política para a educação. Mas nem por isso dá para a gente ficar relativizando. Não. Ah, mas e o Bolsonaro? É só o fim do capitalismo que vai garantir todas as necessidades, atender as necessidades da classe trabalhadora. Porque sem o fim do capitalismo não tem. Porque o que o Lula faz é simplesmente continuar administrando a crise do capitalismo. Enquanto houver um governo conciliador de classe que fica administrando a crise do capitalismo, vocês acham que a revolução é a solução? A grande solução é essa. E o tanto de gente que morreu, cara? Toda revolução morre gente. E, infelizmente, Lula erra sim. Porque ele quer administrar o sistema capitalista. Você acha que ele deveria promover a revolução? Ele tem que sair desse negócio, furar esse cerco aí da tal governabilidade. Por meio de promoção de revolução? Por dentro, sim, com certeza.